Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Agora nesse... aqui em São Paulo ainda está claro, mas aí no resto do Brasil deve estar com muita... já anoitecendo e nós estamos assistindo aí pela... de todas as formas, né? A propaganda do Uber, a propaganda violenta que eles estão fazendo contra o PLC 28. Estão gastando milhões em televisão, em rádio, em jornais, para tentar convencer, em primeiro lugar, os seus próprios motoristas de que o PLC 28 vai acabar o trabalho deles e depois tentar convencer a população de que não vai ter também o transporte barato, mais barato, como eles apresentam no seu trabalho. E eu estou dizendo isso aqui porque eu estou convencido de que nós fizemos um projeto que é correto. Um projeto que é correto. Estou convencido disso. Por que motivo? Porque eles hoje confessaram que eles estão com mais de 500 mil motoristas cadastrados em todo o Brasil. 150 mil aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. O que significa isso? Que nós temos uma parte desses 500 mil que efetivamente trabalham, ganham o seu ganha-pão, tem o seu ganha-pão no trabalho, no aplicativo, no Uber, e uma outra parte muito maior de pessoas que muitas vezes têm outro emprego e complementam a renda fazendo um bico, certo, com o transporte de passageiros. Pois bem, isso parece muito bom, parece muito bom, só que o que acontece? Quando você não regulamenta um serviço de transporte, o que acontece? Uma quantidade muito grande de pessoas entram nesse serviço querendo ganhar dinheiro. É justo, não temos nada contra. Só que o que acontece no momento seguinte? Os carros envelhecem, não têm a devida manutenção, o dono do carro não consegue ter um carro novo, não consegue trocar de carro, o serviço cai, prejudica, certo? E mais uma coisa que vai acontecer nesse caso. Os táxis vão à falência e, consequentemente, o preço do taxímetro, o preço público, vai deixar de existir. A hora que deixar de existir, quem vai determinar o preço não vai ser mais o prefeito da sua cidade. Quem vai determinar o preço do Uber, vai ser o próprio Uber. E aí vocês não tenham dúvida, ele vai cobrar quanto ele quiser. Então veja só a posição dessa empresa. É uma multinacional, com 10 bilhões de dólares de capital na Bolsa de Nova York. É uma empresa que, com o domínio da tecnologia, ela obtém 25% do trabalho de cada motorista, ou seja, de cada 12 horas que o motorista trabalha, 3 horas são para o Uber. E as outras 9 horas é para pagar sua gasolina, o pneu, a manutenção e o seu próprio ganha-pão. E deveria guardar um pouquinho para comprar um carro novo. Só que não faz isso. Então o que acontece? Você tem uma quantidade imensa de motoristas fazendo poucas viagens, tirando viagens daqueles que trabalham profissionalmente no Uber e no próprio táxi, e isso leva, daqui a pouco, a uma decadência completa do sistema. Quem ganhou com isso? O Uber, que vai pegar esse dinheiro e mandar para a sua matriz lá nos Estados Unidos. Isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil, que é a regulamentação, ela já foi feita nos Estados Unidos. Ela foi feita, a Califórnia, por exemplo, determinou que o motorista do Uber é um assalariado. E o Uber é responsável pelo seu trabalhador. Tem que pagar a gasolina, tem que fazer a manutenção do carro e é responsável por todo tipo de verba trabalhista. Na Inglaterra, o Uber não respeitou a regulamentação. Foi proibido de atuar. Na Alemanha, tem regulamentação rigorosa. Na Itália, tem regulamentação rigorosa. Por quê? Porque nenhum país civilizado no mundo aceita que uma multinacional chegue e faça o que bem entenderam. O que nós estamos propondo nesse projeto não é acabar com o Uber, não é proibir o Uber. É simplesmente exigir que eles se cadastrem, aliás, cadastrem os motoristas na prefeitura, cadastrem os veículos, identifiquem o veículo com adesivo ou uma coisa parecida, certo? E tem uma placa vermelha. Por que a placa vermelha? Porque é uma placa que diz que aquele carro presta um serviço comercial. Se você olhar aí na rua, não é só o táxi que tem placa vermelha. O ônibus tem placa vermelha. Um carro qualquer de transporte tem placa vermelha. Perua escolar tem placa vermelha. Então, placa vermelha quer dizer o quê? Que o veículo faz transporte comercial. Então, ele se identifica como um veículo comercial. E mais do que isso, que o transporte por aplicativo é um serviço público. Porque você, quando chama aí o aplicativo no seu celular, você não sabe quem é o motorista que vai te atender. Até aparece lá o nominho dele, a foto, mas você não sabe quem ele é. E ele também não sabe quem você é. Isso caracteriza um serviço público. É diferente de você chegar na porta da escola, contratar um motorista, um transportador escolar, para levar o seu filho para casa. Você sabe quem ele é, você identifica quem ele é, e ele sabe quem você é e sabe onde está, quem é o seu filho. Então, são características diferentes. Um é transporte público, outro é transporte privado. Querer confundir as duas coisas, como eles estão fazendo, através dessa propaganda maciça, é para enganar os trouxas. Os trouxas que querem ser encanados, acreditem nisso. Porque o objetivo deles é arrebentar com qualquer regulamentação, é impedir a dignidade do trabalhador brasileiro, é levar a falência os coitados que acreditam que estão ganhando dinheiro, e que daqui a pouco vão estar penando para pagar os seus custos e para renovar o seu carro. E aí, quando chegar esse momento, eles vão dizer qual é o valor da tarifa e vão cobrar o quanto quiserem, porque não vai ter prefeitura para controlar. E eles vão ganhar, continuar ganhando os 25% deles. Então, gente, nós temos que abrir o olho. Na Câmara dos Deputados, a Câmara entendeu, por maioria, que o Uber, o Cabify, o 99, são aplicativos que fazem o transporte público, serviço público. Portanto, precisa ser regulamentado por quem? Pelas prefeituras. O Senado votou por uma maioria o regime de urgência. O que quer dizer regime de urgência? Não é que o projeto é votado rapidamente, não. É que o projeto precisa entrar na pauta. Pois bem, esse projeto está sendo discutido há dois anos. Há dois anos. Eles agora querem dizer que ninguém, que não participaram em nenhuma discussão. Ora, eles participaram de todas as conversações na Câmara dos Deputados. Todas. E estão lá no Senado fazendo lobby há meses com os senadores. Até agora, parece que a maioria dos senadores não entrou no canto deles. Certo? Vamos ver se continua assim. A gente espera que daqui a algum tempo a gente não fique sabendo de algum escândalo que eles promoveram. Porque está aqui no Brasil, chegou ontem, o presidente internacional do Uber. O que ele veio fazer aqui? Eu sei dizer o que ele veio fazer aqui. Ele veio pressionar os senadores. Porque o Brasil é o país que dá a maior rentabilidade para o Uber em todo o mundo. Eles não querem perder a bocada aqui. Da mesma forma, como a Shell, como a Exxon, como a Total, como os chineses, vieram participar do leilão do pré-sal. Para quê? Para pegar a melhor jazida de petróleo do mundo. Gente, o Brasil é um país de uma riqueza infinita. De um povo com muita bondade, com muita solidariedade, com muita capacidade. Sabe trabalhar. E eles sabem da nossa riqueza e sabem do nosso povo. E é por isso que eles querem ficar aqui para enriquecer cada vez mais. A custa do quê? Da miséria de milhões de brasileiros. Essa é a nossa história de 500 anos. E essa história, nós não podemos deixar continuar sendo assim. Eu estava visitando o Nordeste, o Norte de Minas, com Lula, e nós pudemos ver o quanto que aquilo se desenvolveu, quanto aquela região se desenvolveu, com um governo que, durante alguns poucos anos, valorizou o trabalhador. Valorizou o povo. E foram criadas universidades. Foram criados institutos federais de tecnologia. Foram criadas estradas. Foram construídas casas no Minha Casa Minha Vida. Chegou médico em muitas cidades que nunca tinham visto um médico. Tem ambulância do SAMU. Tem tantas e tantas coisas. E, principalmente, o povo melhorou a sua renda. Nós fomos em lugares de agricultura familiar, onde o povo hoje sobrevive, porque consegue plantar e vender sua plantação, seu alimento. Então, gente, nós estamos num momento que nós temos que enfrentar esses monopólios que vêm no nosso país, que vêm no nosso país, querer explorar o nosso povo. Vamos enfrentar o Uber? Cabeça erguida. Não é aquele, taxista contra o Uber. Não é esse o jogo, não. Não se enganem. Nós não estamos aqui defendendo os taxistas contra os Uber. Nós queremos defender o povo brasileiro. E a gente conhece um pouco desse ramo de transporte, porque nós já vimos na história do Brasil, quando tinha os pirueiros clandestinos, que tudo começou maravilhoso. Todo mundo achava legal a pirua. Por quê? Porque era mais rápida que o ônibus. Era mais barata que o ônibus. Depois de dois anos, três anos, o que aconteceu? Quem tomou conta das cooperativas de pirueiro? A bandidagem. Quem explorava o trabalhador com péssimas peruas, caindo os pedaços? Esses aí. E aí o que sobrou para o povo? Pegar um transporte pior, um transporte de má qualidade. E nós superamos isso quando nós fizemos o bilhete único aqui na cidade de São Paulo. E quando o bilhete único se estendeu para todo o país. Aí nós superamos o transporte clandestino. Agora está na hora da gente superar essa exploração do trabalhador do transporte, do taxista e até mesmo do motorista do Uber. Por isso que nós vamos lutar para regulamentar esses aplicativos. nós não podemos ser o quintal das multinacionais, o quintal da exploração. Eles não podem vir aqui fazer o que eles querem. Nós temos que dizer o que o povo brasileiro quer. É isso que a gente queria dar esse recado a vocês. Uma boa noite, amanhã vai ser a votação e vamos torcer para que o povo brasileiro ganhe essa parada. E aí E aí